Bolha de proteção do Arcanjo Miguel Amado Arcanjo Miguel, eu invoco a sua energia, a sua luz, a sua orientação e a sua proteção agora. Por favor, envolva-me no amor e coloque ao redor do meu corpo áurico e em meu ser a bolha tripla de luz de proteção. Envolva-me em uma pura bolha branca de proteção, uma vibrante bolha elétrica de luz azul e uma sagrada bolha de luz dourada para garantir a minha proteção em todos os níveis do meu ser, em todos os momentos. Asegure que eu experiencie somente o amor do Criador em minha realidade e energia. Estou seguro e protegido sempre. Que assim seja e assim é. Está feito. Estou muito detail. Estou... Estouiyetim... Estou segundo tempo. Estou observando, foi utilizado da energia. Você está realizado